E aí galera, pra quem não me conhece, eu sou a FRX e galera no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre a próxima atualização do World Bus Driving Simulator. É isso mesmo, fora a atualização do WTDS que está chegando essa semana, vai estar saindo uma para o World Bus também. E essa atualização do WBDS também vai estar trazendo coisas novas aí no game e é isso que a gente vai estar conversando nesse vídeo. Então vem comigo até o final, já não esquece do seu like, da sua inscrição e também ative o sininho nas notificações para não perder nenhum vídeo novo relacionado ao WTDS e também ao WBDS. E bom, sem muita enrolação, já vamos estar falando aí sobre o assunto principal desse vídeo que é a nova atualização também do WBDS. Ontem eu acabei trazendo um vídeo aí falando sobre a atualização do World Truck, aonde estaria trazendo um novo cenário, também a correção de bugs aí, de skins, uma nova carreta e também um novo sistema aí dentro da câmera interna da cabine dos caminhões. E depois de alguns minutos aí que a Dynamic Games acabou fazendo aquela publicação do World Truck, ela também fez uma do World Bus. Onde acabou falando aí que estaria saindo também uma atualização para o World Bus, aonde estaria trazendo a correção de bugs e também um novo cenário, que para quem não sabe é o cenário de Aracaju no Sergipe. Eu mostrei imagens aí desse novo cenário no vídeo passado, nesse vídeo eu vou estar mostrando novamente aquelas imagens e também vamos estar conversando mais detalhadamente sobre cada detalhe do mapa. Até porque no vídeo de ontem eu fiz um pouco nas pressas, não comentei muito aí sobre as imagens, mas nesse vídeo a gente vai estar comentando um pouco. Mas antes de estar falando aqui sobre as imagens, eu já vou estar aproveitando aqui para falar quando que essa atualização vai estar saindo, essa atualização aqui do WBDS. Aqui na legenda eles colocaram o seguinte, que nessa semana que vai estar saindo a atualização do World Truck, eles vão estar testando a atualização do World Bus. E que se tudo correr bem, na próxima semana vai estar saindo aí a atualização do World Bus. Que no caso sem ser essa semana, na outra. A gente está no dia 18 aqui, quinta-feira, e vai estar saindo na outra semana. Mas obviamente eles já falaram aí que se tudo ocorrer bem. Bom, agora voltando aí para a parte das imagens aí que eles acabaram liberando. A gente está comentando um pouquinho mais detalhadamente aí sobre cada imagem. Também no vídeo passado a galera deu umas observações aí, acabou falando algumas coisas aí que eu não tinha citado no vídeo. Pelo simples fato que eu fiz o vídeo meio que nas pressas. E nesse vídeo eu não vou estar deixando passar. E a primeira imagem que está aparecendo aqui para vocês agora é essa aqui da rodoviária. Que no caso é uma rodoviária beirando a rodovia. É isso mesmo. É uma rodoviária bastante grande, né cara? Eu não tinha visto muitas rodoviárias grandes igual essas aqui. É bem legal mesmo. A galera aí comentou bastante no último vídeo aí que essa rodoviária, ela era idêntica à de Aracaju. Eu não acabei não pesquisando muito. Mas a galera falou que é idêntica. E essa rodoviária aqui, ela vai ser basicamente beirando a cidade. Vai ter ali alguns vilarejos também. Vai ter uma área não habitável, né? Vai ter uns prédios ali. Mas é onde que você não vai estar podendo passar. Vai ter uns prédios ali no meio do mato ali. Só para dar uma ilustrada ali. Mas essa rodoviária aqui, ela vai ser praticamente do lado da cidade de Aracaju. Também está aparecendo uma outra imagem aérea aqui para vocês. Uma imagem de cima, onde aparece todo o funcionamento da rodoviária. O funcionamento, não sei se é essa palavra correta. Mas cara, é uma engenharia muito bacana mesmo. Os ônibus aqui, eles vêm por baixo aqui, né? No caso, essa rua bem de baixo. Fazem o balão e entram aí nos boxes. E daí quando os ônibus vão saindo, eles fazem novamente esse contorno aqui. E fazem todo o contorno lá por baixo, lá na rodoviária, lá no fundo. E saem para a rodovia de volta. A mesma coisa acontece no outro retorno. Retorno, não sei como é o nome disso aqui. Onde entra no segundo box, que é o box mais lá de cima. Mais no fundo lá, que aparece nesse ângulo de imagem. Essa rodoviária aqui ficou bastante bacana mesmo. Um negócio bem pensado aqui. Para falar bem, em real, eu não conhecia essa rodoviária aqui. A primeira vez que eu estou vendo. Eu achei muito bacana mesmo. Muito bem pensado aí. Essa pardinha engenharia. E a lógica aí dos ônibus estarem circulando aí para eles estarem entrando nos boxes, cara. Eu achei muito bacana mesmo. Bom, já nessa próxima imagem aqui, como vocês podem ver. Aparece bastante aí os detalhes, né? A vegetação aí do mapa. Também mais à direita aí no fundo. Tem um lago aí. Não sei se é um lago ou se é um braço aí do rio, né? O rio que eu vou estar mostrando mais à frente aí nas próximas imagens. E como vocês podem ver ali, beirando esse açude ou rio, não sei. Tem uma estrada, cara. Uma estrada em zig-zag, né? Vai fazendo uns esses aí. Essa estrada aqui se assemelha muito ao de uma outra região. Não me recordo ao certo qual é o nome. Mas é uma estrada que vai beirando aí também um açude. Eu não lembro direito se era um rio também. Mas que vai fazendo um zig-zag aí. E se eu não me engano, ela dá numa madeireira, cara. Num lugar ali onde que tira as toras ali e você pega ali as cargas, cara. Eu acredito que essa estrada aqui, ela vai estar ligando aí alguma empresa lá no fundo, né? Não vai ser uma entrada aí de cidade ou até um bairro, alguma coisa. Eu acho que vai ser só uma empresa que vai ter lá no fundo, né? E essa estrada não tem muita cara também que vai estar te levando para uma área habitável. Já nessa próxima imagem aqui, como vocês podem ver, tem um rio ao fundo, né, cara? É um rio bastante grande mesmo. Aqui também dá para ver aqui uma ponte, né? Que cruza por cima desse rio. Essa ponte aqui é a ponte Joel Silveira, que cruza por cima do rio Vazabarris. Que se eu não me engano, faz ligação aí com Aracaju e também uma outra cidade. Eu acho que é uma divisa. Ou se não, também é uma divisa de estados. Eu não tenho certeza ao certo. Comente aqui no canto dos comentários. Mas esse aqui é o rio Vazabarris. E essa ponte é a Joel Silveira. E à esquerda, como vocês podem ver aqui, tem uma estrada aqui que sai fora da ponte, né? Aonde desce aqui beirando o rio, eu não sei certo se desce beirando o rio, se tem algum fim. Mas aparenta muito ser um mirante ali onde você pode estar vendo o pôr do sol ali na beirada do rio, cara. Vai ser muito bacana mesmo. Essa informação aqui, quem deu foi o foguinho. E diz ele que vai ser mais ou menos ali uma estrada onde dá para ver ali o pôr do sol ali beirando o rio. E cara, está muito bacana mesmo esse novo cenário aí que Vaz está presente nos dois jogos. Ou seja, no World Truck e também no World Bus. Lembrando que a atualização aí do World Bus vai estar saindo sem ser nessa semana, já na outra aí se tudo correr certo, né? Nessa semana eles estão testando aí para ver se vai correr tudo certo. E na semana que vem eles já vão estar liberando essa atualização. Já a atualização do World Truck vai estar saindo nessa semana. Hoje já é quinta-feira e a atualização do World Truck vai estar saindo até domingo. Mas bom galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo mesmo. Um vídeo informativo aí relacionado ao World Bus. Se você gostou, já sabe, deixa seu like macho. A sua inscrição e também ativa o sininho e notificações para não perder nenhum vídeo novo relacionado ao World Bus Driving Simulator. E se você não segue o Instagram do canal, convido você, vai lá e siga. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo e também está aparecendo aqui na tela. Mas então é isso, valeu, falou e fui!